Na região nordeste, em Joaíma, uma batida entre um carro e uma motocicleta fez o piloto perder a vida, né? O motorista não foi encontrado no local do acidente. Ô, Fantônio, que história é essa, meu amigo? O que começa esse acidente aconteceu na zona rural de Joaíma, entre Joaíma e a comunidade do Giru, na zona rural da cidade, envolvendo um automóvel e uma moto. A polícia, quando chegou ao local, fez os dois veículos. Isso porque o motociclista que foi identificado como vítima desse acidente, o Ademilson, ele não estava no local. Porque ele foi socorrido por populares, levado da lá de Joaíma, depois transferido para Teoflotone por conta dos graves ferimentos. Mas, infelizmente, não foi possível salvar a vida dele, Nicomedes. Ele, infelizmente, morreu no caminho do socorro. Ele estava sendo amparado por uma equipe do SAMU, mas, infelizmente, morreu a caminho. E, no local, a polícia encontrou um automóvel na posição de contramão. Então, não se sabe o que aconteceu. O motorista do automóvel não foi encontrado no local. Ele pode ter saído para buscar socorro, para poder informar, mas até o fechamento da ocorrência não havia sido localizado para contar a versão dele, o que aconteceu. Pode ser que ele se apresente, no manhã de hoje, às autoridades, contar o que aconteceu. E a polícia agora vai querer saber justamente isso, o que aconteceu nessa batida que tirou a vida desse motociclista nessa estrada vicinal entre a cidade de Joaíma e a comunidade do Girú, Nicomedes. É importante comparecer, né, Fontana? Não deixar o local do acidente, né? É, tomara que ele ligue para as autoridades e explique o que aconteceu, né?